Como que a casa de apostas ganha o seu dinheiro, independente se você é lucrativo ou não? Você ganha, tem um monte de green, mesmo assim a casa de apostas vem, faz isso aqui com você, ó. Pega o seu dinheiro pra ela. Como assim eu tô lucrando, eu ganho, porra, mil reais por semana, dois mil por mês, três mil. Eu sou lucrativo, como assim a casa de apostas continua ganhando dinheiro, mesmo comigo ganhando? Pega pra analisar que quando você é um exemplo, aposta na vitória de um time, o Flamengo vai jogar contra o Palmeiras, a odd pro Flamengo tá 1,80, pro Palmeiras tá 1,70, vamos supor. Muita gente aposta na vitória do Flamengo, muita gente aposta na vitória do Palmeiras, só que, vamos supor que você aposta 100 reais, no Flamengo você iria ganhar 80, no Palmeiras você iria ganhar 70. Vamos supor que o Flamengo vença esse jogo, todo mundo ganhou 80 reais, a galera que apostou no Palmeiras, simplesmente perdeu 100, ou seja, a casa ganhou 100% de quem apostou no Palmeiras, mas na hora de pagar quem apostou no Flamengo, ela pagou só 80%, então ela teve 20% de margem. Ah, mas vamos supor que muita gente apostou a maioria no Flamengo e poucas pessoas já apostaram no Palmeiras. Ok, a odd é de acordo com o volume de apostas, é outro ponto importante. Quanto maior o volume de apostas em cima de um mercado, menor vai ser a odd, a odd vai derreter. Às vezes você vê um exemplo, o Barcelona vai jogar contra o Real Sociedad, e aí a odd do Barcelona tá 1,50, a da Real Sociedad tá 7. Por quê? Tem um volume muito grande de pessoas que estão apostando na vitória do Barcelona. É 100% de certeza que o Barcelona vai vencer? Não, é porque além da probabilidade do Barcelona ser melhor, ter um bom time, ter a camisa, jogar em casa, tem um volume muito alto, muito grande de apostas naquele nicho, naquele mercado, que é o mercado de vitória. Vamos supor que tem um mercado de over. Vamos supor que muita gente apostou nesse jogo do Barcelona em over 1,5. Tem um mercado de under 1,5 também, então muita gente vai apostar ali. Então, onde que a maioria apostar, a odd vai ser sempre menor, porque o volume ali é menor, e a casa tem um algoritmo que identifica isso. Então, ela nunca vai pagar, além do que ela tem caixa disponível pra pagar naquele evento. Então, a casa nunca vai sair perdendo. Ela tem um algoritmo exatamente pra isso, pra manipular essas odds, e ela ter sempre o respaldo, que ela vai ter lucro independente do que aconteça, se sai 10 gols ou se não sai nenhum gol. Então, independente do que aconteça naquele jogo, o algoritmo da casa sempre vai identificar onde está o maior volume, probabilidade, que aí ela vai ver, pô, tem muito volume aqui de aposta, e a gente tem tanto de dinheiro pra esse mercado pra pagar esses apostadores. Quando ela vê que aquele volume ali está chegando naquele limite que ela tem, a odd já vai derretendo, porque ela precisa pagar menos pras próximas pessoas que pegarem aquele evento, pra ela não estourar esse teto, deu pra entender? E também tem as pessoas que vão apostar abaixo disso. Então, ela vai ganhar, independente do resultado do ganhador, por exemplo, no over, ela vai pagar, por exemplo, a odd está 1,80, no over 1,5 do Barcelona. Se você ganhar, você ganha 80%, mas se você perder essa aposta, é 100% da casa. Então, ela vai ganhar esses 20%, independente do resultado do ganhador, e ela vai ganhar ainda das pessoas que apostaram no under, que vão perder, porque não vai bater esse under. Então, ela vai ganhar dos dois lados, menos na aposta que foi ganhadora, foi o over, que saiu os gols, e mais dinheiro nas apostas que foram perdedoras, na galera que apostou no under gols desse jogo. Então, independente do resultado que acontecer, independente da quantidade de gols, independente do número de cartões, independente do evento, ela sempre vai sair na frente. Porque nós somos humanos, e ela tem uma máquina, ela tem um algoritmo, uma inteligência artificial, que pega todos esses dados, todas essas estatísticas que não cabem aqui, mas cabem na tela do computador. Esse algoritmo faz toda a leitura, e ele faz essa manipulação, essa oscilação de odd. Provavelmente, se já aconteceu isso, algum erro da casa, do algoritmo, preste atenção, se já aconteceu isso, você vai comentar aqui embaixo, se já aconteceu isso com você. Se eu comentar, já aconteceu comigo, já aconteceu isso, ela já mudou o resultado do jogo. Você aposta numa odd 2, para sair dois gols no jogo, só que o jogo, saiu um gol, às vezes já saiu até os dois gols e tal, e a odd está muito alta, e você acha estranho. Você fala assim, caralho, está muito estranho essa odd aqui, para sair mais um gol nesse jogo, está muita pressão, tem muito tempo, já saiu um gol, e está aberto um e-mail nessa odd, está muito estranho. Você pega a aposta, sai o gol, você tem o green ali na hora, você fica feliz. Só que 30 minutos depois, chega um e-mail para você. Sua aposta foi corrigida, na odd 1,12, de acordo com não sei o que, sei o que lá. Na hora que você cria uma conta, você aceita um termo que você nem lê. Então, ninguém lê esse termo, mas dentro desse termo tem isso que eles podem alterar qualquer evento, qualquer odd, no momento que eles quiserem, beleza? E aí, eles alteram isso, de acordo com o algoritmo deles, foi identificado que a cotação estava errada para aquele momento, e o algoritmo detectou isso, e está corrigindo. E aí, em vez de você ganhar, apostou 100, ganhou 200, e em vez de você ganhar os 200, ela vai corrigir, e vai te pagar só 12 reais. Então, você vai ganhar 112, que foi os 100, mas os 12 que você ganhou nessa odd. Então, elas têm esse algoritmo que sempre vai identificar. E quando tem esses erros do algoritmo, quando ele não identifica na hora, quando acontece algum bug, alguém tropeça num fio lá, o que acontece? Logo depois, chega o e-mail corrigindo. Então, independente, a casa não está ali para te dar dinheiro. Muita gente entra achando isso, né? Caramba, eu vou criar uma conta aqui na casa para ganhar dinheiro. Não, a casa de apostas está ali para ganhar dinheiro. Ela está ali simplesmente para fazer movimentar a bolsa dela. E ela não está ali para te dar dinheiro, para te fazer lucrativo. Tanto que todo apostador que começa a ganhar dinheiro, todo apostador que começa a ser lucrativo, a conta é bloqueada. Então, você não tem mais acesso, o seu CPF, você não consegue criar outra conta. E aí, você tem que criar conta no nome de parente, que nem pode, proibido. E ela te expulsa, literalmente, da casa, alegando que é uma casa recreativa. Ou seja, ela não é uma casa para você ganhar dinheiro. Ela é uma casa para você perder. Ela estampa isso para você. Ela joga na sua cara. Se você é lucrativo, você não é bem-vindo. Ela só quer os recreativos. Ou seja, quem está ali para brincar, para perder dinheiro. Então, em qualquer um dos lados, a casa, ela sempre vai ganhar. Estou falando que não dá para ganhar dinheiro? É óbvio que não, idiota. Então, preste atenção. Dá para você ganhar. Dá para você ser lucrativo. Mas você tem que ter e entrar nesse mercado com a consciência de que a casa, ela sempre ganha. A casa, ela sempre vai ganhar. Independente. Pode ser opções binárias. Pode ser investimentos. O banco, ele está usando o dinheiro da galera que está investindo. É lógico. Paga os juros para a galera, 1%, na poupança. Só que ela está usando o dinheiro dela. Então, aquele dinheiro não está ali parado rendendo para você. O banco está usando. Ali é só um número. Ela só deixa um número ali para você não ficar assustado. Mas o seu dinheiro mesmo, o banco está usando, está movimentando. E está fazendo empréstimo para pessoas. As pessoas estão pagando juros. E elas estão te repassando parte desses juros que não chega nem perto do que elas lucram com o seu dinheiro quando você investe. Então, em qualquer mercado, investimento, qualquer porra, a casa, a empresa, ela sempre vai visar o lucro. Ela sempre vai estar ganhando. Dá para você lucrar? Dá. Se você tiver gestão, controle emocional, disciplina, você saber controlar o seu dinheiro, pegar a sua banquinha ali. Dividir a sua banquinha, fazer tudo certinho. Não entrar igual um idiota. Botou R$100 ali e apostou na vitória do Vasco. Apostou tudo. Foda-se. A moda é caralho. Aí fica torcendo, pede dinheiro para a Jota, pega o dinheiro do gás, pega o dinheiro do aluguel e se fode. Não. Mas se você seguir certinho, passo a passo, bonitinho, gestãozinha, dá sim para você ganhar dinheiro. Mas você tem que entrar com o pensamento de quê? A casa, ela sempre está 10 passos à sua frente. Não adianta você achar que é o brabo, que vai saber de tudo, que está ganhando dinheiro para caralho. Não está. A casa está ganhando dinheiro mesmo com você ganhando dinheiro. Então, é uma coisa que você vai ter que lidar. Você vai ter que lidar com isso. A casa, ela sempre vai estar ganhando dinheiro independente do resultado de quem está perdendo ou ganhando. A casa, ela sempre está sendo lucrativa. Então, se você participar do grupo gratuito, você já sabe. Primeiro link da descrição para o grupo gratuito. Só vocês entrarem aí. Fechou? Então, vocês não vão pagar nada. Vai pegar todas as entradas, análises. E eu ainda vou estar disponibilizando para vocês na descrição um bônus. É um material que eu disponibilizo para todo mundo que está começando. Para vocês lerem tudo certinho. Para vocês começarem a ver termos, nomenclaturas, definição do mercado. Às vezes o cara está começando e não sabe porra nenhuma. Já é algo que vai impulsionar ele para ele não chegar cru no mercado. Fechou? E qualquer dúvida, o link do suporte também está aí embaixo. Só se você entrar em contato que a gente troca ideia. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.